Saudações Tricolores, Cristiano Oliveschi com vocês mais uma vez para trazer um vídeo especial hoje. Certamente você já viu GIFs relacionados ao Grêmio nas redes sociais, mas talvez você não saiba de onde esses GIFs vieram. Então hoje a gente vai elencar aqui no nosso vídeo especial da Grêmio TV os 3 GIFs que você pode não saber a origem. O primeiro GIF que a gente vai lembrar aqui no nosso vídeo de hoje é do Walter Kahneman. Agora como é que ele surgiu? A gente estava gravando cara a cara, que inclusive se você quiser rever o cara a cara, ele está aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link completo aí do vídeo para a galera ver e rever o cara a cara com Walter Kahneman. A gente estava preparando a câmera, a luz, o microfone, aquela coisa toda e um tênis de uma pessoa que estava no estúdio chamou a atenção do Walter Kahneman e ele começou a falar sobre o tênis. Eu não me aguentei e comecei a rir. E essa foi a resposta do Kahneman. Feito, essa é muito boa. Dura como 10 anos cada tênis desse. Não para de rir. Não para aí. Um outro vídeo que aparece direto nas redes sociais é um do Jeromel, um GIFzinho do Jeromel rindo bastante. E ele me desarmou, hein? Confere aí como é que foi. E uma banda ou música que tu gosta bastante? Ah, eu gostava do Exaltação. Por que gostava? Não gosta mais? E acabou. Programa de TV favorito, velho. Eu gostava do CQC muito também. Agora eu nem sei se existe mais. Não existe mais. Está vendo? Se tem um jogo onde ficou todo mundo louco foi o jogo contra o Botafogo em 2017. E foi isso que o Marcelo Groi falou. Depois do jogo, quando a gente estava no vestiário e a gente apontou a câmera da Grêmio TV para ele, e ele falou que está tudo louco, não tem palavras para explicar. E esse GIF aparece direto aí também nas redes sociais dos gremistas. Confere aí como é que foi o vídeo. Não tem como falar, velho. Tudo maluco. Glória a Deus. Deus é fiel. Agradecer a torcida pelo apoio aí. Tamo junto. Esse foi mais um vídeo aqui da tua Grêmio TV. A gente espera que você tenha gostado. Fica o convite para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário também aqui para a gente ler, se você lembrou de outro GIF também que a gente não destacou nesse vídeo aqui. Fechado? Amanhã tem mais vídeo especial para vocês aqui na Grêmio TV. GIF 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri